Ah, vai mexer, é pior, deixa ela quieta, não é? É, vai fazer um monte. Tem um monte aqui, moço. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordão e o vídeo hoje é bem top, sabe por quê? Estamos com o gado fechado na fazenda. Vamos levar o gado embora dessa fazenda aqui porque a gente arrendou outra fazenda. E é o seguinte, vamos separar hoje aqui os machos das fêmeas porque a gente vai capar os machos que ficou. A gente vendeu os machos melhores no leilão e os machos mais cruzados tá ruim de vender, não tem muito preço. Então, pra gente agregar mais valor, pegar mais lucro dele, a gente vai capar os machos e vender como novilha, entendeu? Capou, ele vai dar peso e aí o peso na rouba tá 185 por aqui, a gente vende como novilha, vende gordo, tá? 90 dias nós engordamos esses machos aí. Então a gente vai separar, ver quantos machos tem as vacabaia vai pra fazenda pra parir e os machos vai entrar no canivete. Beleza, Baiano? Vai passar aí, ó. Deixa eu passar a vacada. Ah, depois a gente vai na fazenda buscar outra tropa lá. Tem umas 5 eras. Agora o cavalo do Baiano aqui, ó. O Baiano é um novo estagiário. Tá aprendendo na lida, ele vai com o vovô. O vovô que assina, ensina a trabalhar. Aí, ó. Esse não é o vovô, esse é o bisavô. É, o bisavô, né? Cavalo velho ensina a peão trabalhar, galera. É assim que funciona. Não esquece de falar que eu não sei trabalhar. Não, moço, você vai aprender pior. Ele tá bravo lá. Ô, Du. Pega lá e já laça o bezerrinho. Pega o laço aí, ó. Curar o bezerrinho. Aí. Aqui é o gado solteiro. Vai embora. Olha o ET aqui. Se der tempo, a gente passa robô no ET. E tem um bezerrinho ali que a gente vai curar. Ó, Du, vamos ver se ele tá bom no laço de novo. Deixa eu levar já laça aí. Ô, moleque. Você tá máquina aí no T-Rope. Galera. Você viu? Põe no replay aí, editor. Ô, moleque. O menino tá máquina no T-Rope. Ô, Baiano. Cadê a mochilinha? Vamos curar já ele aqui. Vou pegar a mochila da traia. Pra não curar já o bezerro. Pega o Dectomax, né? Não, mas tá sem agulha. Agulha tá lá na caminhonete. Pega lá. Fecha a vaca mais vindo. Ó, nós curamos essa semana, hein? Só que deu bicho aqui, ó. Olha aqui. Pega as pernas dela, vamos ver. Só aqui, só. Não tem mais nada, não. Aqui já joga um pouco com o imbigo. Tá seco. Tenta o varejo. Jega o rabo aqui, ô, Baiano. Tá seco, né? Fechou a capoteira lá? Fechado, né? Põe ela aqui na... Dentro ali, ó. Tô, caldo. Pronto, galera. A bezerra curada. Agora é só apartar os machos e deixar eles de jejum. Entendeu? Eduardo vai guardar a bezerra aí. E a gente vai apartar os machos agora. Vocês vão acompanhar. Galera, tem uma vaca que tá parindo nesse momento. Abre lá. Vamos apartar ela. Os meninos vão no manejo e eu vou apartando aqui. Tá absterrado. A vaca tá parindo nesse momento, nesse vídeo. Agora a gente vai deixar ela pra parir. Vamos organizar aqui. Aí, galera. A vaca entrou em trabalho de parto. Se eu estourar a boca, tá um trem. Tá desde cedo, hein? Vou falar que ela gozou porque estressou. Não, ela ia parir. Tava inchado. Tem uma canivete aqui, ó. Não pode estourar isso aí, Eduardo. Rapaz, eu me estudei de cinco anos de idade. Quantas vezes eu arranquei bezerro no meu bolo. Canivete. Tô, tô, canivete. O que é isso aqui? A placenta dela? É, a busca. Se aí se estourar lá dentro do bezerro, não morrer a fomar. Vamos deixar ela em observação. Pra ela entrar em trabalho de parte. O bichinho não tá virado. Não, Delório não vira não, filho. Deixa o bicho não vira sozinho. Vamos apartar ela. Deixa o Eduardo vendo aí, né? Ela vai embora amanhã nem pega ele. É, você não é? Desde os cinco anos que você veste com voo de vaca de lei? Deixa a vaca quieta agora. Vamos apartar os boi. Aí já tem um aqui, vai acabar esse? Vai. Então já toca ele. Então vai, põe aqui pra dentro. Nossa, tá aberto aí. Hã? Não, você tem que parir primeiro. Ah, é claro, filho. Só a força, porque eu não vou ficar muito tempo com a doutora e a borsa, não. Rapaz, ela vai na parem natural. De que mais a hora ela pare. Deixa ela sozinha lá de lá. Galera, a gente vai deixar a novilha. Ela entrou em trabalho de parto. Pra deixar ela em observação aqui. Vamos ver. Como vai ficar. Qualquer coisa, se ela não parir, a gente vai ter que chamar o veterinário. Sertando ali, ó. Olha lá como é que tá. Ela tá com as mãos pra fora. Vamos esperar aí se ela reage. Se ela não parir, vamos chamar o especialista. Enquanto isso, vamos continuar aí a apartar os bois. Aqui é um boi que vai ser capado. Vamos mandar mais boi aí. Anda lá, Baiano. Fecha aqui depois, olha, se pular, faz um porco. Aqui é a vaca, vai tudo embora. Vaca branca. Segura o boi. Boi segura. Segura. Oh. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah. Ah. Isso aqui é a novia? Novia, novia. Batinha, surta para lá. o amor o amor o amor o amor o boi para capar esse é o et não vai capar esse aqui vai capar e você não vai acabar com a gente tá mais um robô cowboy entendeu e esperar o et ver se pula a partir aqui ó e aí e aí e aí e fechou aí acabou faltou o que não você é corte foi para capar tem pouco que aí galera mais uma andada de cruzado para capar vou tocar os cruzados não pula cruzado vamos fechar aqui pera aí e aí e aí foi uma era é uma era de boi cruzado já dá um confinamento eduardo aí galera aqui ó dá um confinamento legal aqui já em 1 2 3 4 5 6 7 8 coetê 1 2 3 4 5 6 7 8 8 coetê galera seguinte essa boiadinha aqui vai ser castrada então a gente vai deixar de jejum para castrar e aí a gente vai engordar ela aí num confinamento ou num semi confinamento beleza porque porque galera mais cruzado é girolanda então no leilão não vende bem chegado no leão vai pegar uns 1500 reais e aí ele gordo você pega aí até 14 arroba aí dá 2 mil alguma coisa 2500 vende muito bem aí dando 14 arroba beleza então a gente vai capar eles e deixar eles engordar aí e aí vamos fazendo mais comendo na propriedade só ver ter que a gente vai tirar vai deixar nas vacas de leite ou se não no robô cowboy beleza galera então esse foi o vídeo de hoje vamos ficar de jejum agora para entrar amanhã na capação aí aí você acompanha beleza vamos que vamos tamo junto e é isso aí se inscreva no canal aqui tem tudo fazer mais comendo na sua propriedade e valeu a galera também esqueci de falar para vocês da vaca ela ainda não pariu tá em trabalho de parto hora que ela parir a gente mostra o vídeo para vocês falou valeu e aí e aí e aí e aí Amém.